Olá, boa tarde. Meu nome é Isabela. Eu sou 12 anos. Eu sou do Brasil. Eu vivo em Limeira. Eu vivo em Limeira, minha mãe, meu pai e meu irmão. Eu também tenho um cachorro e o nome é Lili. Eu estudo e eu jogo vôleibol no sábado e no sábado. Eu estudo inglês no sábado. Eu estudo inglês porque eu quero conhecer novos lugares. No meu tempo livre, eu jogo no meu telefone. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto